Você acha que eu tenho cara de levado? Não, eu sou cara não. Eu sou levado mesmo. Uma vez eu coloquei uma barata de borracha em cima da travesseira da minha irmã. Ela quase morreu de susto. Mas a minha irmã descobriu e me deixou um mês a jogar videogame. Um mês, cara. O bom mesmo é que eu descobri que a minha irmã tem medo de barata.